Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, uso este tempo de liderança na Comissão de Constituição e Justiça hoje para falar sobre um caso grave, uma denúncia de pedido de propina por parte do governo Bolsonaro, um dólar de propina para cada dose de vacina na negociação com a empresa da VAT em aquisição da vacina da AstraZeneca. Se teve uma denúncia do próprio vendedor de vacina, que inclusive ofereceu o próprio celular para que a polícia fizesse o rastreio e averiguasse a veracidade das informações que ele afirmou e as próprias câmeras de segurança também do restaurante Vasto, aqui em Brasília, que é onde eles se encontraram e onde houve esse bizarro pedido de propina de mais de 400 milhões de dólares em propina. Trata-se de um dos maiores escândalos de corrupção da história da República Brasileira, presidente. Dois bilhões de reais em pedido de propina a 400 milhões de dólares. Foi agora exonerado o diretor de logística, mas todos nós sabemos que o diretor de logística foi nomeado pelo líder do governo. E o líder do governo, como bem colocou, inclusive um dos seus colegas de bancada, um dos deputados do PP, quem escolhe o líder do governo Bolsonaro é o Bolsonaro. E até agora o líder continua o mesmo, mesmo com as denúncias da Covaxin, e é importante esclarecer para quem nos assiste que são duas denúncias distintas. Uma é a denúncia da irregularidade nos contratos da Covaxin, em que existe comprovação de que o presidente da República sabia das irregularidades e escolheu não agir, ou seja, prevaricou, cometeu crime. Outra denúncia é a de pedido de propina na aquisição de vacinas da AstraZeneca, vendidas pela empresa Davat, aqui com representação comercial no Brasil. Em qualquer país sério, senhor presidente, Jair Bolsonaro sairia da presidência da República direto para o presídio, direto para a cadeia. É absolutamente inaceitável, inclusive, que este parlamento continue fingindo que nada está acontecendo. Enquanto a CPI no Senado avança e chega cada vez mais próximo ao presidente da República, enquanto a CPI no Senado coleta cada vez mais provas da negligência criminosa de Jair Bolsonaro ao insistir na tese do morticínio da imunidade de rebanho, enquanto a CPI do Senado se aproxima de escândalos de corrupção envolvendo o próprio presidente da República, a Câmara dos Deputados parece estar num mundo paralelo. A Câmara dos Deputados não faz o debate sobre os crimes do presidente da República, há mais de 100 pedidos de impeachment parados na mesa do presidente da Câmara, que não avançam, se quer uma CPI, se quer a instauração de uma investigação para saber se houve alguma irregularidade, a gente instalou. E olha que essa é uma legislatura que instalou CPIs, fez a CPI ali do óleo nas praias, fez a CPI do BNDES, do qual fui vice-presidente, e conseguimos indiciar diversos ministros da época envolvidos no escândalo. Agora, a Câmara dos Deputados assume um papel de subserviência, assume um papel de ser subjugado pelo Poder Executivo, de aceitar os desmandos de Jair Bolsonaro de cabeça baixa. É vergonhoso, é inaceitável as 500 mil mortes e a destruição econômica promovida pelo governo, que agora, aliás, o ministro Paulo Guedes quer aumentar. Não só já destruiu a economia brasileira negligenciando vacina, em detrimento de pedidos de propina, como também, agora, quer propor dobrar a tributação em cima de empresa. Veja, nem o PT, os governos petistas que foram mais intervencionistas, propuseram dobrar tributação em cima de empresa. Propuseram tributar lucro e dividendo sem diminuir proporcionalmente o imposto de renda de pessoa jurídica. Ah, mas que o ministro Paulo Guedes disse que vai diminuir ali 2,5%, 5% do imposto de renda de pessoa jurídica de empresa. Mas, peraí, ele diminui 2,5% e aumenta 20% no lucro e no dividendo? Esse governo que promove essa destruição econômica, essa disparada da inflação sem precedentes, batemos recordes de inflação nos alimentos em 12 meses, óleo, 80% de variação, carne, 50%, leite, 20%, 30%. Parece que deputado não vai ao supermercado, porque não vê a realidade desastrosa que a nossa economia está passando, coordenada por um governo que é, sim, corrupto. E, inclusive, digo isso com todas as palavras e com toda a liberdade, porque um deputado, filho do presidente da República, já me processou por esses termos que eu utilizei, dizendo que eu estava caluniando, dizendo que eu estava difamando, dizendo que eu estava injuriando, e perdeu na Justiça. O processo movido pelo filho do presidente da República contra mim só serviu para pagar o churrasco dos meus advogados, porque, de realidade fática, ele não conseguiu provar na Justiça que eu estava mentindo em uma linha do que eu disse quando afirmei sobre os crimes do presidente da República e da sua família. Por isso, esse parlamento tem que ter uma reação à altura. Esse parlamento tem que ser altivo. Esse parlamento não pode ser atropelado pela história, passando pano para um dos governos mais criminosos e corruptos da história do nosso país, que destrói a nossa economia, que destrói a nossa base social. Esse parlamento tem o dever moral de instalar a comissão do impeachment e de levar o impeachment à frente, senhor presidente. E essa análise começa por aqui, por esta comissão, pela Comissão de Constituição e Justiça, que, se fosse realmente de justiça, já estava debatendo os crimes do presidente da República. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.